Vamos lá então rapaziada, mais um dia aqui no New Era. Hoje a gente vai fazer aquele famoso, tudo que eu tocar, tira a gravidade. Deixa a gravidade zero, é, tira a gravidade, deixa a gravidade zero é a mesma coisa né. Vamos brincar aqui porque agora rapaziada, tem um comando aqui que dá literalmente pra gente tirar a gravidade da rapaziada. Eu já tô de astronauta aqui pra gente poder brincar, eu só preciso de um carro meio que diferente né. Eu preciso de um carro que seja, sei lá, a minha nave espacial, não nave, mas, calma, já sei. Eu achei esse perfeito, eu não sei vocês, eu achei esse daqui incrível velho. Vamos lá então, vamos zoar com a rapaziada e vamos, mano, tudo que eu tocar, a gente tira a gravidade velho. Daqui a pouco vai ter só uns carinha voando aí velho, chega logo como aqui ó, toma. Nada, tá, vamos ver quem que vai ser nossa primeira vítima velho. Tem um maluco ali, geralmente tem uma galera lá no, na mecânica, vamos na mecânica então, vamos ver como que vai ser isso daqui velho. Não esquece de deixar o likezão aí rapaziada, pra ajudar, fechou meus lindos? Vamo embora, ó, sempre tem, sempre tem. Ó, nossa senhora. O último é sete dias, ok? Já te dou uma ajudinha, porque eu gosto muito do tipo, pronto. É sete dias, tá bom? Pronto, tá bom? Ah, não. Isso mesmo, caraca. Pronto, então é só esperar as cenas e entras pra mecânica então, fecha. Beleza. Sim, ó, e temos um astronauta ao nosso lado. Conchente, com licença, cês tão falando no telefone um ao outro. Exatamente. É porque eu cheguei agora aqui. Ah, entendi. Aí cê tá falando com o telefone com ele. É, entendi. Agora que eu vi quem que é, puta que vai. É o astronauta, tá bom? Vem cá o astronauta. Vai fora! Me solta! Me solta, machista! É, é só por causa disso aí também. Tá fazendo o que com esse carro aí? Cara, eu tô fazendo uns experimentos, né? Aham, vai sair voando pra lua aí. Já foi o pós-páscoa? Cara, sinceramente, eu não, mas esse cara aqui agora ele vai, ó. Se liga. Não, não. Volta aqui, rapaz. Volta aqui, rapaz. Cadê? Sai, me solta, machista! Me solta! Me solta! Ah, obrigado. Ah, ele tá brincando. Entra aí, mecânico. Entra aí, mecânico. Eu tenho que dar uma... Não dá pra entrar nesse carro. Não dá pra entrar no carro. Beleza. Não, 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 não! Aí! É isso! Ele... Você não vai ver mais ele, tá? Você não vai ver mais ele. Coitado. Vai ser o meu próximo funcionário. Vai se expulsar, assim. Oi? Não! Vai! O que é isso? Tá lá. Cadê ele? Ah, ele tá nele. Ah, ele tá nele. Ó, rapaz, vem cá. Deixa eu fazer um teste contigo aqui. Isso, boa. Ó, ó. Ó, ó. Ó, a merda, ó, a merda. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Meu Deus. Puta que... Calma lá, não. Isso aqui é tudo teste. Calma lá. Ah, ele tá voando daí aqui em cima, né? Ah, pra porra, rapaz. Nossa, eu não perdi dano, velho. Aí, ó. Maravilha! Aí, ó. Tirei a gravidade dele aí, ó. Pronto, esqueça. Esqueça tudo. Tá descendo. Tá descendo? Nossa, desculpa, desculpa. Ah, não, velho. Eu não fiz isso. Desculpa, desculpa. Não, 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 não. Ó, o Devil, ajuda também, o Devil. O Devil, não. Que da hora essa porra aqui. É, ó, que da hora aí, ó. Meu Deus do céu. Vai junto você também. Você vai junto também, viu? Cadê eles? Não! Não! É um bug visual isso aqui, rapaziada. Mas, na verdade, ele tá voando. Olha lá. Cadê eles? Cadê eles? Cadê? O ATP 101. Ficou na chuva, velho. Os dois ficam na chuva, rapaziada. Pô, eles tomaram banho. É. Pera, deixa eu ver se eles tomaram banho. Se eles tomaram banho, eu tô fodido. Eles tomaram banho. Tá, então, gente, não pode. Eles não podem, então, estar voando. Perfeito. Não tem problema, então. A nossa vivência é cada dia a mais e a gente vive mais, né? Com isso, a gente descobre que não pode, né? Beleza. Deixa eu avisar eles aqui, velho. Maravilha. O maluco já tava comentando lá no chat e no Discord. Beleza. A gente vai em outro, velho. Vamos em outro, então, mano. Sabe o que é legal, velho? O legal... Quer ver? Mano, eu vou... Nossa, velho. Agora que eu lembrei. Eu vou tirar a minha gravidade e eu vou ajudar esse maluco aqui, ó. Não voou nada. Como é que esse maluco entrou nesse carro assim? O maluco só teleportou pro carro? Será que é hack? 21, 75. Já vou ficar de olho já, viu? Pode te deixar. Se explodir alguma coisa, o primeiro que vai ser de boa vai ser ele. Ah, tio, mas não tenho certeza. Aí, outro aí, ó. É, eu chamo... Nossa Senhora. Deixa eu achar uma outra vítima, velho. Tem que achar alguém pra vir junto comigo, velho. Aqui, ó. Vou pro irmãozinho, precisa de uma carona? Não ia te dar mesmo? Otário. Pô, vai te fuder, hein, rapaz? Vai te fuder, hein, rapaz? Ah, não. Vem lá. 21, 75. Agora ele vai se ferrar. Cadê? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Olha ele voando. Olha ele voando. Olha ele voando. Olha lá. Olha ele... Olha o carro dele ali, velho. É, vai, otário. Vai, otário. Mexe comigo, rapaz. Mexe comigo. Mexe comigo, rapaz. Olha lá, olha lá. Olha lá. Vai ficar de xereca aí também. Brincadeira. Deixa eu... Gostou a senhora. Cadê ele, velho? Nossa Senhora. Como que ele vai sair dali com o carro dele, velho? Não faço a mínima ideia, mas eu que não vou ajudar. Ninguém mandou mexer comigo, ó. Só tô aprendendo a nunca mais mexer comigo, viu? Mano, eu quero pegar uma carona com alguém, velho. Eu quero... Tipo, eu tenho medo das pessoas serem banidas, tá ligado? Nossa Senhora. Nossa Senhora. É peão de qualidade, eu diria. Nossa Senhora. Cara, não existe ninguém pior... Melhor... Não existe ninguém pior que eu. Eu ouvi um equívoco. Cadê? Aqui. Olá, pobretas. Olá. Tudo bem? Você precisa de uma carona? Vamos aí, vamos aí. Vamos embora, broxa. Vamos embora, cara. Vamos embora. Tá com barato aí, mano? Tô com barato. Aqui, ó. Esse cara já vai levar já, ó. Vamos. Calma lá, calma lá. Vambora. Nossa, não consigo virar o carro, velho. Ah, pai, que isso, velho? Você tá de hack? Vamos fingir que ele tá de hack aqui, velho. Você tem um barato, cara? Vai, filhão, encosta, vai. Nunca me pega na vivo. Deixa assalto, assalto, corre. Mete em marcha. Reação. Ele não vai pegar nós, não. Ele não vai pegar nós, não. Nunca nos pega na vivo. Ah, o outro pulou. O outro é uma mula, velho. O outro é uma mula. Olha lá. Tá vendo? Tô vendo por que eu não gosto de conversar com mula? Nunca me pega na vivo. Talvez o morto ele pegue. Ah, não, velho. Eu vou ajudar meu amigo. Eu irei ajudar meu amigo. Eu falei que ia ajudar agora, né? Corre. Nossa, eu acho que não pode fuzil, não é ação. Eu vou vazar daqui antes que o administramento me pegue, me come. Não, me come não. Sai fora. Me tome de... Não. Foda-se. Me taxe. Ih, boy. Tu não é ideia não, boy. Tu não é ideia não, boy. Ó, cê... Cê para de pôr essa água pra mim, rapaz. Ah, mano. Cê não fez isso não, né, velho? Cê não fez isso não, tipo, não mata não, rapaz. Ah, te fudei, rapaz? Eu falei pra cês não me matarem. Cê tá mexendo com perigo, rapaz. Cê tá mexendo com perigo, rapaz. Tá bom, me desculpa. Tá bom, me desculpa. Tá desculpado, tá desculpado. Mas aí, filha da puta. Não, não, não. Vai, não, vai, não. Vai, não, vai, não. Só corre, só corre, só corre. Só corre. Vai que eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês. O que que eu fiz aqui, velho? Cadê, cadê, cadê? Acabou, acabou, acabou. Vambora, vambora. Matei, matei. Pode ir embora. Vambora, vambora. Vambora, rala, rala, rala. Vambora, vambora. Matamos os caras. Brota, brota. Ô, cara. Me dá um barato aí, mano. Que barato, rapaz. Que barato, rapaz. Dá uma arma, cara. Que arma, rapaz. Você acha que eu sou otário? Esse carro é da hora, hein, mano. Esse carro é maneiro, velho. Sabe o que ele faz? Esse aqui, ó. É isso aí, hein. Top. Gostou? Ô, minha voz mudou. Que barato é essa, velho? Minha voz mudou, filho. Socorro! Meu Deus, o carro vai voar. O carro vai voar e muda. O carro vai voar não. O carro tá voando, rapaz. Eu acho que ele vai voar pra lua. Não, pera aí. Ele vai voar pro sol. A lua é do outro lado. Ué. Como você sabe que o sol não é pra cá? Ah, o sol é pra... O sol nasce em... O sol nasce em qual parte? Norte, sul, leste ou oeste? Sul. Acertei? Não! Eu acertei aí, ó. Eu acertei aí, velho. Quem não sabe é leste, rapaziada. Pelo amor de Deus, né? Conceito básico da física quântica. Pelo amor de Deus. Nossa senhora, velho. Vou sair daqui agora. Ah, não. O carro não vai ficar... O carro não vai ficar... Toma, tá? Ah. Tá, beleza. Ah, tá. Boa. Meu maluco, velho. Ah, ele tá vivo ali, ó. Vivo... Agora ele tá vivo, né? Mas ele tava ali. Ele tá tranquilo, então. Eu vou tirar a gravidade do policial. Ah lá, lá, lá. Que desgraça é essa, meu irmão? Ih, cala a boca, rapaz. Nossa, vambora, vambora. Nossa, fudeu. Olha quem que é, o meninão. Socorro! Vira que tá na voz aqui, velho. Nunca me pegaram a vivo. Tá. Oxi. Ué, ué. Onde você vai, seu policial? Não tá bem, não. Consegue ajudar ela, hein? Filhão, fariga. Ué, não entendi. Cadê ela, velho? Oxi. Tá voando, velho. Que merda. Ué, ué. Não, não faz isso, não. Eu vou ficar louco. É só uma turbina, é só uma turbina aqui. Ah, entendi. Posso, posso? Não. Então você é um astronauta, cara. Eu sou. Gente, tá meio acasada. Você quer ver que legal, ó? Olha o que eu sei fazer. Vai. Vem cá. Você e eu... Qual que é o teu nome, minha mulher? Sofia. Sofia. Bogo Górdes. Ai. Ai. Bogo... Eita. Tu tem aquela arminha espacial também? Tenho. Quer emprestar pra nós patrulhar, não? Ó, pega aí. Ô, rapaz. Fala, Bife. Ô, e aí, beleza? Basta o astronauta, cara. Beleza, cara. Você quer ir pro espaço? Quer ir pro espaço? Vai lá. Olha o prazinho aí. Ô, carro voando. Eu vou deixar. Sua amiga tá no espaço também, tá? Você quer ir também? É, maravilha. Não, não quero não. Muito obrigado. Fechou, então. Até mais. E eles vão viver felizes para sempre. Eu acho muito bom. Principalmente colocando as pessoas e sim do nada, assim, ó. Aí, ó. Do nada. Ele não tá mais controlando o carro dele, tá? Ô, rapaz. Realmente, não tá mesmo. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? O maluco tá maluco mesmo. Ó. Não encontrou, não! Nunca me pegaram a vivo, sete tela! Tipo, tipo, você tá em live? Não. Ô. Ô que me desgraça. Não. Ô, ô, ô. Vem cá, vem cá, vem cá. O ladinho não consegue sair. Cadê ele? Valeu. Eu não sei se é com todo mundo, mas aquela menina que você tacou pra cima, ela foi de ban. Ah, ela foi também? Ó o outro, ó o outro. Eu não sei se tá acontecendo com todo mundo. É, não, tá acontecendo mesmo. É só pra te avisar mesmo. Tem uma galera que tá acontecendo mesmo, mas... Deixa de ban, né? Fazer o quê? Acontece. É, só pra te avisar mesmo. Ah, então tá bom, então. Aí, eu fico assim mesmo? Não, é só se atirar, se não é de administramento. Se não é de administramento. Não é de... Não, barrigudo, gordo, safado. Aí, ó, tomo. É bom, é bom ver o pé assim, eu sou mais alto. Não é? Calma aí, calma aí, deixa eu ver. Aí, ó. Você sabe que eu te mato ainda, né? Eu avisei. Nem. Só que não vai ficar com sete telas aqui, ó. Ah, que isso? Rapaz, não vai me roubar, não. Não, eu não quero roubar. Vai me roubar, vai me roubar! Agora nós que vai, rapaziada. Vambora, viajar pra lua. Eu vou criar uma máquina do tempo. Fazer o meu passado e rever tudo de novo. O clipe do Mato Man podia ser assim, né, velho? Legal. Eu vou escrever uma máquina. Eu vou criar uma máquina do tempo. Encher ela de bolo. Passar o risco e ver tudo de novo. Cris-cris! Tchau, tchau.